Gente, ó, ele queria uma tag Toma a tag Toma a tag Ele não queria a tag Aí, ó, deu a tag pra ele, gente Deixa eu ver se eu consigo dar a texta aqui Pois tome sua tag Espera aí Espero que goste Ficou bonitinho agora, né? Ele tem uma tag